Querido Jeová Deus, oramos ao Senhor da morte Livraste cada um de nós Vivemos só pra Ti Queremos Te servir A todos instruir a escutar Tua voz Louvamos ao Senhor Que tanto nos amou Por enviar Seu Filho Por dar a nós o Seu melhor Jeová Deus, Te amamos Tu és perdoador Nos faltam palavras Tu és sem igual Teu Filho se entregou Bondade demonstrou A todos nós salvou Amor maior não há Louvamos ao Senhor Que tanto nos amou Por enviar Seu Filho Por dar a nós o Seu melhor Querido Jeová Deus, oramos ao Senhor Pois gratos Nós somos por nos dar Para o Seu melhor Amor 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 Amém.